É humano, é capaz e sempre me surpreende É o governador, certo pra gente seguir em frente Com ele tudo anda, nada fica abandonado É parceiro e companheiro Sempre está do nosso lado Por isso a gente diz sim, sim, sim Sim, pro trabalho do vem Sim, sim, sim Sim, pro trabalho do vem Dezenove resolve, dezenove resolve, sim É humano mudou, Teresina e vai mudar o Piauí Sim, sim, sim Sim, pro trabalho do vem É humano mudou, Teresina e vai mudar o Piauí É humano mudou, Teresina e vai mudar o Piauí